Morria e não sabia, nem a Rede Globo quer que você saiba dessa Com duas escovas de dente, você vai fazer esse procedimento e vai me agradecer muito Família, aqui na plataforma eu estou muito aborrecido Porque eu dou minhas dicas, faço meus conteúdos Mas tem vindo muita gente me criticar, família Chega um ponto que a gente acaba desanimando de fazer conteúdo aqui, família Pode olhar nos meus conteúdos aí que você vai ver que é tudo top, família Já ajudei muita gente, gosto de ajudar Por que, família? Nessa vida, você não leva nada Quando você morrer, você só vai levar terra na cara, família Fica a dica aí para esses que vêm me criticar nos meus conteúdos, beleza? O que você vai fazer? Depois que você fazer esse procedimento aqui, está vendo aqui? Com a fita, vai unir as duas, está vendo aqui? Você uniu as duas Simplesmente você tem que ter uma garrafa de dois litros Você corta ela desse jeito aqui, está vendo aqui? Dessa forma aqui, você vai fazer esse procedimento aqui, está vendo aqui? Olha o diesel, família Você vai colocar aqui, está vendo aqui? Você coloca o óleo diesel aqui no departamentozinho Bonitinho, família, desse coraçãozinho aí Que você vai me agradecer muito Depois você vem aqui, está vendo aqui? Detergente, família Lindo, lindo, família Vai ficar lindo, lindo Aqui, ó Depois que você fazer isso daqui Você vem aqui, ó Está vendo aqui? Com as duas escovas de dente Dá uma mexidinha aqui Está vendo aqui? Depois que você mexer Você vai fazer esse procedimento agora, família Aqui, ó Vai mexer aqui Vai encharcar Você vai vir aqui na corrente da sua moto, família Aqui, ó Vendo? Ó Depois que unir as duas Lindo, lindo Você vai fazer esse procedimento Está vendo aqui? Vai limpar tudinho a corrente da sua moto, família Você vai me agradecer muito Dá mais uma mexidinha aqui, ó Dá mais uma mexidinha Está vendo aqui? Olha lá a sujeira que sai Olha como é que ficou preto Está vendo aqui, ó Vai de novo aqui, ó Está vendo aqui? Lindo, lindo, família Beleza? Tamo junto